A campanha de arrecadação é realizada há mais de oito anos pelos alunos do SESC Senat em parceria com algumas empresas e durou três meses. Esse ano foram arrecadadas mais de 32 mil fraldas. Ana Júlia participou pela primeira vez. É muito gratificante, né? A primeira vez que eu participo e afinal foram 32 mil fraldas para as crianças de hoje precisas, então é muito bom. Nós acabamos descobrindo valores, resgatando valores familiares também e os jovens ficam cada vez mais solidários e acabam fazendo ações solidárias. Eu estou muito feliz por ter conseguido tantas fraldas e por ajudar tantas pessoas. Os alunos não esconderam a alegria de estar prestando esse tipo de solidariedade que tem grande importância para a entidade. Não só eu como minha turma desejo levar mais alegria, fazer elas felizes pelo menos um dia, uma manhã, né? Todos os anos nós sabemos que o SESC Senat faz com seus alunos no último ano uma campanha solidária. E esses alunos recolhem através das empresas de cachoeiro, geralmente são fraldas. Esse ano, inclusive, acrescentaram, além das fraldas, alguns materiais de higiene pessoal. Isso faz um grande diferencial, porque esse ano nós tivemos mais de 32 mil fraldas. Quer dizer, com toda essa crise, o empresário ainda foi solidário e colaborou com essa campanha. Após a entrega das fraldas, os alunos mais uma vez se mostraram solidários. Fantasiados e com violão nas mãos, se dirigiram ao hospital para levar alegria aos pacientes e conhecer as dependências da entidade.